DJ Ives apaga fotos com o Xangavião, Gustavo Lima e outros cantores. Jair Vaqueiro cria polêmica com o seu casamento. E também o Guilherme Santiago surpreendeu com as participações no DVD. Gira a vinheta! Esse é o Giro Sertonejo! Gira o Forró e Giro Pisadinha e Giro Sertonejo também. Porque tem os três, tem Pisadinha, Forró e Sertonejo no vídeo. Aqui tem os caras que é mimizento, que eu já perco a paciência. Tá tudo certo, gente. Fora dos stories tá tudo bem, não é mesmo? Também se inscrevam no nosso canal e também seguem a gente lá no Instagram. Principalmente a página TV Meu Sertonejo, é bater 100 mil seguidores. E só tem as informações e os vídeos exclusivos lá. Bom, turma, de começar o Giro, a gente tem que indicar essa música. Que isso aqui é uma pedrada, velho. Cê tá doido? A gente só indica a música boa aqui pra vocês. Eu quero que vocês vão lá nesse link aqui, que tá na descrição. E vão conferir a música da dupla Diego e Ramon com participação nada mais, nada menos. De Bruno, gente. Do Bruno e Marron, ele com aquela voz maravilhosa. A música Sigo Iludido, gente. É uma música, assim, muito boa. Pedrada mesmo, a gente gostou muito. Cês sabem que a gente só indica coisa boa pra vocês. Então, vão lá e falam o que vem pelo canal TV Meu Sertonejo. Confere o tranchinho da música aí. Cê tá. Bom, turma, o James foi solto na última sexta-feira. Vocês acompanharam aí nas redes, na verdade. E ele, né, sexta, sábado e domingo, ficou o tempo todo em casa. É lógico, não tem como ele sair. Porque ele não sabe como vai ser a reação das pessoas. Tem gente que tá do lado dele, tem gente que não tá do lado dele. Acho que ele pegou esses três dias pra se atualizar em relação a notícias, o que aconteceu, o que os artistas falaram dele e outras coisas também, né? É, ele foi ver, assim, o caos, né, que aconteceu depois que ele foi preso. Ele ficou sem celular, eu acredito. Então, quando ele pegou, sabe quando veio um monte de notificação? Mas a dele foi totalmente negativa. Ele viu que quem era amigo dele se virou contra ele depois da bomba explodir, né? Então, tem muitos amigos que eram próximos, que ele, às vezes, ia na casa, ia na casa dele. Como o Xande Avião, o Zé Vaqueiro, que era ali do mesmo ciclo de amizades, do mesmo ciclo profissional. Eles se posicionaram contra o DJ Ives, o que eu achei correto, pois não tinha como defender ele naquela situação, né? Era normal. E o público também pede posicionamento dos artistas que estavam ali perto, que eram amigos do DJ Ives. É, às vezes, o Xande Avião, ele ficou totalmente do lado do DJ Ives. Só que ele precisava postar um vídeo indo contra o DJ Ives, porque senão as pessoas iriam, né, tem todo esse ponto também. A gente não sabe do coração do Xande Avião, né? A gente não pode afirmar isso. Mas, assim, pro público, ele foi contra totalmente as atitudes do DJ Ives. O DJ Ives teve essa consciência e apagou, gente, as fotos. Parece assim, sabe quando você termina o relacionamento, você apaga toda a história que você teve com a pessoa? Ele apagou toda a história que ele teve com os amigos. Zé Vaqueiro, o Xande Avião e até com o Gustavo Lima, né, que ele tinha a foto, ele apagou. Eu acho que ele acabou apagando as fotos de todos os outros cantores, né? Só deixou foto com ele ali, né, no seu perfil, no seu feed. A gente não sabe o que o DJ Ives tá pensando em relação a isso. Não sei se ele tá indo contra todos os cantores. A gente não sabe como o DJ Ives reagiu, né, com todos os cantores. Eu acredito que ele não vai virar contra todos os cantores, até porque ele precisa dos outros cantores. Ele deu um unfollow aí na galera, né, também uma galerinha ele deu um unfollow. Mas, assim, gente, eu acho que nesse momento é um momento de parar pra pensar, de refletir. Ele deve estar passando muita coisa na cabeça dele ainda. Então não dá pra afirmar nada. Mas eu acredito que ele não vai desistir da carreira da música, pelo menos na parte de produção e de composição. Tomara que ele é um cara muito talentoso. Eu acredito que todas as pessoas merecem uma segunda chance. E que o DJ Ives aprenda com essa situação que aconteceu, né? Que não volte a acontecer novamente outros casos como o que aconteceu com o DJ Ives. Comenta aí abaixo o que você achou sobre a atitude do DJ Ives aí. E bora pra próxima notícia. Ainda no mundo do forró, gente, Zé Vaqueiro, né, um astro, um grande artista, já passou por algumas mini polêmicas com a sua esposa. Sua esposa já falou algumas coisinhas que o público parece que não gostou muito bem. Aconteceu mais uma coisa, assim, que tá saindo em vários sites de informação, de fofoca. Que eu, assim, ainda não entendi muito bem, não sei qual lado que eu estou. Acontece que o Zé Vaqueiro, ele decidiu, né, se casar, fazer a cerimônia do casamento dele. É, né, a mulher vestida de noiva, uma festa, enfim. Só que, durante uma live, a mãe dele comentou que queria ser convidada. Gente, olha ali, eu vou mostrar o print pra vocês. A mãe dele é a Nara, né? Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido. Gente, pronto. Depois desse comentário na live, o povo tá tudo crucificando o Zé Vaqueiro. Porque ele não convidou a própria mãe pro casamento. Isso tá virando, assim, um costume. Porque tem um monte de gente, parece que o Don Juan, né, o MC Don Juan, também não convidou a família. Não convidou os pais, a mãe, pra estar no casamento dele lá em Cancun. Cê tá doido, né, velho? Momento fofoca aqui no canal. A gente, normalmente, a gente não foca o lado pessoal das pessoas. Mas, gente, não convidar a própria mãe pro casamento foi, assim, um pouco forte. Então a gente tá aqui pra saber a opinião de vocês. Mas também, calma aí. Mas também você não sabe se a mãe dele abandonou ele na infância. Ah, será? Se sua mãe tivesse te abandonado na infância, você ia chamar... Ó, para pra receber um sinal. Cê é criança, cê não sabe nem o que tá acontecendo na sua vida, num ano de idade. Cê é abandonado pela sua mãe pra ser cuidado pela avó. Quer perdoar a sua mãe, não ia perdoar. É muito difícil, velho. Tem um vídeo dele encontrando a mãe no palco do programa do Faro. Ele chorando, encontrando a mãe. Então, eu acho que ele tem contato com a mãe dele. Tem uma história com a mãe dele. Não sei porquê. Eu queria tanto que ele desse logo um vídeo, que desse um vídeo ali, uma nota de repúdio, pra falar o que que aconteceu. Porque a gente fica com isso na cabeça, né? Por que que eu vou convidar a própria mãe pra festa? Será que a mãe não gosta da Nora? Enfim. Comenta aí, turma, o que que você achou? Você convida a sua mãe pro seu casamento? Quer saber se ela recebe o convite ou não. Mãe é sagrada. Mãe é sagrada. Bora pra passar a notícia, turma. Guilherme Santiago. Eles que são fenômenos aí. Tem uma grande, uma história muito bonita na música sertaneja. Eles acabaram gravando um DVD novo ontem em Goiânia e teve diversas participações e chamam muita atenção de todo mundo. Todo mundo já tá louco por causa desse DVD. Todo mundo quer o lançamento logo desse DVD. Teve diversas participações. Qual foram as participações, Juliana? Gente, ó, já começa com quem? Bruno e Marrone, Gustavo Lima, Hugo e Guilherme, Marília Mendonça, Gustavo Mioto, Lauana Prado, Guilherme Benuto, Diego e Vitor Hugo, Rio Negro e Solimões e Luiz Carlos. Luiz Carlos, pra quem não sabe, é o rapaz do Raça Negra, apenas. Apenas, um clássico, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, eu tô muito feliz de ver as duplas mais, assim, antigas, né, do sertanejo gravando trabalhos muito bem feitos, muito bonitos. E aí a tendência agora é o quê, gente? Eu vou explicar pra vocês. Chamarem as participações e cada participação faz uma regravação e uma música inédita. Então a participação canta duas vezes no DVD, né, não, Miller? Exatamente, uma regravação de sucesso aí da dupla. E também uma inédita, eu acho que é uma sacada muito interessante, muito legal. Quem já fez isso que a gente tá recordando agora, pelo menos em 2021, foi o Léo Chaves, que chamou o Henrique Juliano, o Gustavo Lima e também o Guilherme Benuto. E o João Bosco e o Vinícius também. Teve um projeto parecido como o do Guilherme Santiago, que chamou toda a galera da nova geração, Icario Gilmar, todo mundo, turma. Foi mais de um dia de gravação deles. Exatamente, foram dois dias, não sei se foi mais de 15 participações. Foi sensacional. Quero saber a opinião de vocês, vou deixar alguns vídeos aqui rolando aqui pra vocês verem um trechinho só, porque senão o YouTube bloqueia nosso vídeo por causa das músicas. Confere aí. Não consigo parar de te ver Toda noite no quarto Só falta você Né, turma? O que vocês acharam do Giro Sertão? A gente comenta aí sobre as notícias, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho. Voltando aí, com os vídeos de ar.